Há muita gente que te critica, como a mim e como outras pessoas na net, porque toda a gente que faz net é criticada, não há como. E há muita gente que diz, é o wannabe do Andrew Tate. E depois há malta que diz, ele acha que lá porque o Andrew Tate faz isto nos Estados Unidos, acha que vai resultar em Portugal. O que é que tu respondes a uma pessoa que assume ou que diz e que afirma isto? Primeiro de tudo, o Andrew Tate com a minha idade era sem abrigo. Ok? Calma, eu com a tua idade não era campeão mundial de kickboxing, uma cena assim. Não interessa, mas estamos a falar, eu não sei se já era campeão com a minha idade, mas não estou a desfazer os feitos dele, estou só o pessoal que está a comparar certas coisas que não são comparáveis, percebes? Sim, ok, mas onde é que tu queres chegar? Onde eu quero chegar é que a visão que pessoas possam partilhar não quer dizer que sejam a basear umas nas outras, percebes? Quer dizer, eu acredito que tu tens uma certa forma de olhar para a sociedade, olhar para o mundo, interpretar como é que as coisas estão, como é que as coisas funcionam e construir a tua própria opinião. Às vezes tens opiniões que são parecidas e que batem muito certo com pessoas como o Tate e não tenho problema nenhum em falar disso. Aliás, eu vi os vídeos do Tate quase desde 2018, quando o Tate tinha tipo 3 mil views para o vídeo no YouTube, o gajo tinha tipo 30 e tal mil seguidores no Insta, eu mandava-lhe mensagem, o gajo respondia-me todo contente. Na altura cheguei a falar com o irmão dele, com o Tristan, porque ele tinha um casaco que eu curtia mesmo muito e manda-lhe mensagem, ele foi super simpático. Tipo, opá, olha, comprei este casaco, era uma edição limitada, só foi feito um, fizeram especialmente para mim, por isso não te consigo ajudar. Tipo, super, super, super impecáveis, entretanto, ficaram demasiado famosos para falar com o nomeiro, mas são pessoas com as quais eu já me identifico há muitos anos e não tenho problema nenhum com isso. Sim, sim. Não tenho problema disso. Lá está, eu já tinha estas opiniões comigo próprio antes deles serem o que eram. Certo, certo. Quando eles eram pequenos, quando tinham 30, 40, 50 mil seguidores, eu já seguia os gajos e já falava com eles, porque tínhamos visões e interpretações do mundo muito parecidas, percebes? Ok, então o que tu querias dizer ao bocado, e provavelmente não te saiu aquilo que querias dizer, é que com a... Não, eu pensei que estavas a falar, um bocado é, pensei que estavas a falar da parte financeira, ou da parte de carregar a imagem, ou assim, percebes? Porque ele é um gajo também muito, que mostra muita opulência e essas coisas todas. Sim, porque ele... Eu pensei que era por esse ramo que estavas a entrar ali e não, por as opiniões específicas em si, percebes? Ou seja, o que tu querias dizer então era que tipo, com a tua idade, tu provavelmente ganhavas mais dinheiro do que ele, e tens, ou seja, tiveste, entre aspas, mais sucesso naquilo que tu te propões do que ele. É isso que estavas a querer dizer. Claro que sim, e não quer dizer que, pá, lá está, o sucesso dele até veio mais tarde. E não veio mais tarde porque ele, quando era jovem, lá está, foi campeão mundial de kickboxing, que é um sucesso tremendo, né? Mas lá está, a parte financeira e muitas outras partes vieram mais tarde, e eu estou melhor hoje do que ele estava com 25 anos, mas muito provavelmente, realisticamente, não sei se alguma vez consigo estar como ele está quando eu estiver a 37, percebes? Exato. Já estávamos a falar de um gajo que já está ali a roçar num bilhão de net worth, isso aqui, com muita calma que estamos em Portugal, não sei. Eu acredito que vou chegar, vou continuar a subir na vida, que vou continuar a trabalhar para isso, e acredito que o futuro me reserva coisas muito boas, mas aí estamos a falar, lá está mais uma vez, de uma coisa que é um em um milhão. E eu quando procuro seguir coisas ou importar ideias, tento sempre procurar as coisas mais replicáveis, percebes? Eu amanhã não posso tornar um LeBron James, estás a ver? Mas posso procurar uma inspiração, uma pessoa que seja mais alcançável, e mais replicável, que eu acho que é o mais importante, é seguir, ser eficiente, e seguir caminhos que já estão testados e comprovados. Ou seja, tu nunca te passou pela cabeça, por exemplo, pá, deixa-me inventar aqui uma cena, estás a ver? Por exemplo, eu, falando pessoalmente, pá, eu gosto dos projetos que crio, gosto de ser uma cena que vem da minha cabeça, não estou a criticar quem faz o contrário, até porque não tem nada de mal, estás a ver? Cada um faz à sua maneira. Ou seja, tu consideras, tipo, que no fundo não és um gajo muito, ou seja, não, tu és um gajo criativo, que eu sei que és um gajo criativo, e é aí que eu quero entrar agora, que é, eu sei que tu és um gajo criativo, porque é que tu nunca usaste a tua criatividade, imagina, para fazer algo criado por ti, e não uma réplica que, atenção, não tem mal nenhum, até porque tu executas depois, quando faz as tais réplicas, como tu lhe falaste, executas bem, não é? Porque senão não estavas onde estás agora, logicamente. Mas nunca te pensou pela cabeça, pá, deixa-me inventar aqui uma cena, tipo, que nunca ninguém fez, pá, feita por mim, estás a ver? Eu acredito, genuinamente, que na fase em que estamos a nível civilizacional, tu já não consegues inventar nada. Tudo que tu possas fazer, qualquer ideia que tu aches que até foi tua, provavelmente já foi feita, percebes? Tu és capaz de criar uma música de raiz agora e vai haver uma música na Índia que soa parecido, percebes? Ou seja, tudo que tu crias, hoje em dia, tem mais ou menos alteração de alguma coisa que já existe. Percebes? E eu, quando pego numa ideia e tento aplicá-la, eu também dou o meu twist. Claro. Dás a tua cunha. Sim, exato. Dou as minhas alterações para ser diferenciado. Mas acredito que, lá está, quando tu hoje em dia já não tens a capacidade de criar algo que nunca foi visto, em algum formato, ou pelo menos uma parte dessa coisa que tu querias, que seja já conhecida, acho que não existe esse conceito. É possível, mas é sempre mais difícil. E percebo o que estás a dizer, que é tipo, há pessoas que pensam que inventaram alguma coisa, mas provavelmente do outro lado do mundo, alguém também já pensou nisso, ou também já fez, ou assim, só que tu é que podem não saber. E aí eu percebo o que estás a dizer. E a minha resposta para isso é simples. Nós não temos muito tempo aqui, ok? E mesmo que eu viva até aos 100 anos, eu quero ter o máximo de sucesso, o mais jovem possível, percebes? Eu quero poder aproveitar tudo aquilo para o que eu estou a trabalhar ainda jovem, percebes? Quero ter os frutos do meu trabalho jovem, quero ser pai jovem, quero ter uma família jovem, quero construir a vida dos meus sonhos jovem. E quanto mais eficiente tu fostes com o teu tempo, e em menos tempo tu desperdiçares, mais provável é disso acontecer, percebes? Certo. Mas eu acho que isso aí tem dois lados da moeda, que é, um, eu entendo e concordo, acho que é bom nós podemos alcançar o sucesso mais jovens, não é? Porque podemos aproveitar mais tempo de sucesso na nossa vida, sem dúvida. Claro. Por outro lado, acaba por nos criar, acaba, eu não sei, porque eu tive o meu sucesso a partir dos 27 para cima, ok? Foi a partir do momento que comecei a fazer 4play, onde eu considero que comecei a ter sucesso foi a partir dos 27 para cima. Que na verdade tive antes, tive aos 21 quando comecei a tocar violino, não é? E ia tocar pelo mundo todo e por aí, comecei a fazer os meus negócios, portanto já tinha sucesso antes, mas a ganhar mais nome, vou-lhe chamar assim, foi a partir dos 27. Mas não achas que tu ao pensar assim, ao mesmo tempo podes acabar por criar uma ansiedade mais agressiva dentro de ti, de querer alcançar isso? Não, sou uma pessoa muito plena e muito equilibrada para ter esse tipo de problemas. A nível de ansiedade e essas coisas não é... Ou seja, só tens o fogo no cu e quer fazer ter sucesso o mais rápido possível? Sim, quer fazer, quer executar o mais rápido possível, quer pôr as coisas em prática o mais rápido possível, quer pegar em ideias que estão comprovadas, que funcionam, mas que ainda não estão em mercados completamente saturados. Percebes? Porque o pessoal ouviste e depois acha que, ok, olha, vou fazer dropshipping agora. Percebes? Ouve este tipo de coisas e tenta aplicá-las. É muito importante não só procurarem coisas que sejam replicáveis, mas coisas que estão a nascer neste momento, porque se vocês atacarem uma indústria nova, a vossa competição é zero ou muito pouca. E se vocês forem agora tentar abrir uma marca de sapatos, já existem fábricas estabelecidas há mais de 100 anos, com marcas com muito nome no mercado, com estruturas montadas, contabilidade, parte legal, parte de recursos humanos toda estabelecida. Percebes? E tu não tens a mínima hipótese de sobreviver num mercado contra esses tubarões. Tens, mas é um caminho muito mais duro, logicamente, não é?